Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo, e hoje você vai pegar o Helmet of Ancients. Nós vamos conversar sobre um dos maiores mistérios do Tibia, na minha opinião, e que tem relação com o nosso presente dentro do Tibão. Existe um segredo incrível dentro de Ancramu e os mistérios que envolvem o seu faraó. Mas sabe o que nunca é mistério? É cobrar coi com o Rei dos Coins. O Rei dos Coins tem o melhor preço, a melhor entrega, e utilizando o cupom TIBIAPAPO você me ajuda muito. Muito obrigado a todos que utilizam! E eu peguei como inspiração pra fazer esse vídeo um artigo do Tibia Mistérios, que é um site maravilhoso de mistérios de Tibia, vai lá, acessa, e também da Tibia Wiki. É tudo fonte dentro do jogo e fora do jogo também. Eu sempre dou as fontes porque o trabalho tem que ser valorizado dessas pessoas. No dia 11 de agosto de 2004, o update de Ancramu veio. E junto com ele, novas áreas de rantes e um novo mistério. O que tinham dentro daquelas tumbas e o que fazem aqueles faraós. Existem oito faraós dentro do Tibia. Rahemus, Vashramun, Omurk, Talas, Anshamurá, Diptra, Morgutes e Mardes. E cada um dos faraós possui uma peça no qual você precisa pegar pra fazer o final desse mistério. Há um livro na biblioteca de Anc que diz o seguinte... Então Morgat a revelou pra ele nos segredos que estava guardado. Um segredo que havia sido esquecido por um bom tempo. E Arco-Tep forjou as partes de uma poderosa máscara e a montou em um demoníaco altar. Ele secretamente a guardou no santuário, debaixo da pirâmide, que ele montou para o seu pai descansar. A bruxaria desse altar foi tão forte que ao juntar as peças dessa máscara, elas se uniram rapidamente e formaram o Helmet of Ancients. Oito elmos Arco-Tep criou. Uma parte para ele e outra parte para os seus aliados. Mas ele não confiava completamente em seus capangas. Então infiltrou uma pedra para diminuir o poder dos elmos. Enquanto seu elmo estava infiltrado com o poder eterno de uma Sol-Rubi. Aqueles elmos tinham somente uma parte do poder que o elmo dele tinha. Mas as precauções de Arco-Tep contra seus aliados eram mais do que isso. Ele revelou o segredo para forjar uma parte do elmo para cada um deles. E para cada um foi ensinado a forjar uma parte. Arco-Tep viu nitidamente o pensamento de seus aliados. Ele sabia que eles nunca iriam dividir o conhecimento um com os outros. E ele preveu isso para gerar uma grande confusão entre eles. Cada um ficaria inimigo de cada um. E depois todos ficariam contra ele para tentar descobrir a verdade. Arco-Tep era um cara muito sábio e poderoso. Ele criou o Helmet of the Ancients. Porém todo mundo só sabia como fazer uma parte. Só que aí que veio o pulo do gato. O Helmet of Ancients você pode encantar ele com uma pedra. E ele fica com um arme melhor. Só que tem uma pedra específica dentro do Tibia. Que deixa ele com seu poder máximo. A Sol Rubi. Um item que nós nunca vimos na nossa vida. E provavelmente nunca vamos ver. Ele quando é encantado com o Small Rubi. Fica durante 30 minutos encantado. Só que existe um outro livro que nos informa uma coisa. O segredo dessa poderosa máscara dos Ancients estava condenado a ser esquecida para sempre. Porém o segredo do imortal faraó foi além dos escarabes e da areia. Os elmos foram forjados pelas forças secretas da antiguidade. Seus verdadeiros poderes se tornaram um mistério. Mas pelo pouco que foi mostrado na primeira vista. É claro que era algo extremamente forte. O faraó decretou que os outros mortais não poderiam ficar sabendo de seus poderes e que fossem destruídos. Rumores dizem que é necessário combinar o poder de diferentes peças antigas juntas para criar aquele lendário artefato. Uhul, Ricardinho. O faraó parou de me visitar, mas você não pode não, hein? Que saudade de brincar com seu hotworm aqui na tumba, hein? Que isso? Pera lá, o faraó descobriu. Tô lascado. Ei, você aí quer me ajudar a encontrar minha amiguinha? Com apenas R$2 por mês, o dinheiro de um cafezinho. Você me ajuda a manter o canal aqui com o conteúdo diário. E pra vocês, quest, lores, dicas e afins. Ganha acesso a um grupo do WhatsApp com mais 250 Tibianos. E ganha um salve aqui no vídeo. Um salve pro Rafael Takayama, pro John Artes, pro Janderson Silva, pro Júlio Nicolas, pro Gabriel Dantas. E pro Velasco Felipe. Muito obrigado, irmão. Porque Tibiano, ele apoia Tibiano. E o Rafael já tá há cinco meses nos apoiando. E você quer formar tibia coins todos os dias? E também formar pontos pra trocar por periférico gamer? É só assistir minha live todos os dias na Booyah. O link está na descrição. Só deixar aberto todos os dias que você vai ganhar pontos pra poder trocar por prêmio. E já sabe, quer jogar sem neg? É só baixar o no ping. Três dias grátis pelo meu link na descrição. Então ele criou um item poderosíssimo. Dividiu entre seus amigos e aliados. Porém não contou o segredo pra eles. E teve um grande mistério. E utilizou uma Solubi, que era o único item capaz de fortalecer esse item. Mas qual é a história desses faraós? Vamos começar com Harenus. O grande conjurador de sua época. Sumonava criaturas horríveis e fazia delas seu sacrifício. Pelos sons e pelo trecho retirado dos livros de Ancramun, chegamos à conclusão que Harenus é um grande feiticeiro. E não é à toa, meus amigos, que ele sumona um demon. E para muitos, ele é o faraó mais forte de todos os condenados. Vale ressaltar que uma das principais magias desse grande feiticeiro é de transformar em um porco. E seu loot mais raro é o Twin Axe. E o loot que sempre dropa dele é Anciente Rune. E há muitos anos atrás, uma curiosidade aqui. Você podia pegar o Magícia Hatch e uma Violet Gem na Paradox Quest. Era um respawn diário que sumiu. E a ligação dele com a magia é tão forte que é um respawn de Warlock dentro da sua tuba. Talas é o alquimista real mestre do veneno, da morte e do sacrifício. O chefe da torturação. Suas apavorantes experiências custou a vida de inúmeras vítimas. Ele era o mestre do veneno e da alquimia. E não é à toa que ele sumonava Slimes e possuía poderosos ataques de Poison. Como o Poison Hilt, que na época atirava 650 pontos de vida. O que, sinceramente, pra aquela época era absurdo. Ele pode te deixar envenenado e seu veneno é bem forte. Na sala de Talas há quatro Necromancers e doze Plank Hoots. Tons que lançam ataques superpoderosos de veneno. Vaz de Ressamu. Nome difícil, né? A vaidosa é a famosa amante do faraó. Queimando para pagar o seu orgulho ferido. Rapaz, até o faraó tem amante de você aí, né? Tá complicado. Para quem não sabe, era uma mulher. Amante de Arcotep até ser condenada a ficar presa para sempre. Ela também é o faraó mais fraco. E ela é o que os jogadores mais gostam de fazer loot boss. Porque dropava a Crystal Mace naquela época. E também a Anciente Tiara. O que confirma, novamente, que ela é uma mulher. E o mais irônico disso é que ela era amante do faraó. Mardis. O mago Mardis, um louco por pirotecnia. Que enganou os príncipes de fogo para roubar os segredos da chama. Junto com o faraó Mardis, vem três dragões e um DL. Obviamente, fogo envolve dragão e DL. Ele sabia muito das artes que envolviam fogo. E as suas magias eram muito fortes. Seus lutes mais raros eram o Fênix Shield e o Holly Falcon. E é importante lembrar que sempre cai um Burning Heart dele. O que reafirma a teoria é que ele tem muita influência do fogo. E que, além de tudo isso, meus amigos, ele pode um dia ter sido um Sorcerer. Claro que isso é só uma teoria de fãs. Diptra. Diptra, o grande feiticeiro, o controlador da mente. Aquele que detém os poderes secretos. Guardião dos mais antigos rituais. Assim como o Rahemos, Diptra é um grande feiticeiro do Tibia. E não é à toa que os dois possuem o mesmo outfit. O Diptra sumona Pristers, que são feiticeiras que servem a ele. E Diptra não é só imune a Energy e Fire. E também não adianta você jogar esse D. E só ataques corpo a corpo nunca vão fazer cócegas dele. Ele é um dos faraós mais misteriosos que trem e dropa a faraó Sword. Morgudis. Morgudis, o general que nunca foi derrotado. Um guerreiro fatal e sem misericórdia, consumido por uma fúria irrepreensível. Morgudis, pra mim, é um dos mais interessantes. Ele era um general de Arcotep. Uma espécie de braço direito. E ele era muito bolado pra época que foi criada a ponto de tirar um K de life. Além disso, ele sumona três riros e ele também é guardado por oito fortes torres. Mas o que mais chama atenção, na minha opinião, é a riqueza que existe em sua sala. Pelas suas conquistas e pelo que ele tem. Ele era um grande lutador. Que possui mais que o Longsword, Blessed Shield, Golden Helmet, Great Shield e inúmeros outros itens. Ele conquistou tudo isso através das suas guerras travadas. O que mostra que ele não tapa a brincadeira. Omurk. Omurk, o terrível caçador e assassino. Nenhuma de suas vítimas chegaram a vê-lo. Mas nenhuma escapou. Ninguém o via, porque ele sabia utilizar o modo stealth. Ele usava muita invisibilidade. E por causa disso, ele era invencível ao atacar. E a sua forma é extremamente poderosa. Ashmurah. Ashmurah é um homem de confiança por Arcotep. Tanto que é ele quem guarda a sala para a fusão das peças. Ele não foi castigado, diferente de todos os outros. Ele, muito pelo contrário. Ele foi designado à tarefa e não foi amaldiçoado pelo grande faraó. Essa túnica azul que ele utiliza não é por acaso. Provavelmente ela indica os faraós mais fortes. Quem usa ela é o Rahemus, Diphtra, Ashmurah e Arcotep. Os dois primeiros são grandes feiticeiros e os dois últimos poderosos seres especiais de luta. E ele dropa o Holescarab, que pra mim é um dos itens mais lindos que existe dentro do Tíbia. E aí que vem a história dos faraós, que pra mim foi uma das melhores jogadas da Sip até hoje. Você tem que entender que a quest pode parecer simples, mas ela não é. Dentro dessa quest você vai passar por vários desafios. Raciocínio, força, lógica, colaboração. Você vai descobrir muita coisa. E a Sip criou uma história muito profunda por trás. Então os setes foram banidos para a profundeza de suas tumbas amaldiçoadas. Lá eles são servos aprisionados. Um foi enterrado fora da cidade, na escuridão ao sudoeste da torre. Perto do faraó que foi banido para sempre por causa de sua honra. Um foi enterrado nas antigas ruínas do norte. Um tributo para o amor dela por tudo o que passou. Um foi enterrado em Tar Pits. A escuridão está presente em seu coração. E a escuridão foi essencial para sua eliminação. Um foi enterrado nos campos de pedra. Ele é forte como uma pedra. Porém as pedras mortais vão causar a sua queda. Um foi enterrado perto da montanha. Então seu corpo é eterno em uma colina pedregosa pequena. De forma que o resto dele pode ser eterno e inflexível. Como a montanha que ele sempre amou. Um foi enterrado em algum lugar na Península do Sul. De forma que o sono inquieto poderia ser acalmado pelos sussurros das ondas. Ele não foi enterrado muito longe dos oásis. Foi o que achou a parte mais difícil do mundo. Além de vários itens raros que existem desse drop. Existe um grande questionamento. Essa não é uma quest acabada. Ainda existe um lugar que nós não podemos entrar. Ainda existe uma tumba que ninguém sabe o acesso. Existem segredos. Existem mistérios. E o principal que é ligado com o presente do Tiga. Depois que você faz o boss da Warzone 4, 5 e 6. Depois de muito esforço e drop. Dentro da Gnome Hub. Você consegue enfrentar a Ancient Spawn of Morgatla. Que é a maior dos escarabes até hoje. E reza a lenda que os jogadores acreditam. Que um dia ela pode dropar o Sol Rubi. Acessível apenas para quem derrotou a Warzone 4, 5 e 6. É um grande mistério esse boss. Foi descoberto há muito tempo. Mas até hoje ninguém se dispôs a enfrentá-lo sempre. O seu lute é um mistério. Assim como os grandes questionamentos. E vale lembrar que dentro do Tíbia. Mistérios são muito mais do que mistérios. Porque não conseguimos acessar a tumba do principal faraó. E o principal, aonde está o Sol Rubi. E se você viu o vídeo até aqui, escreva. Bora passar a mão no faraó que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Eu sou o Ricardo. Seja muito bem-vindo ao Tíbia Papo.